Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui direto do meu consultório para falar um pouco para vocês sobre tempo de tratamento em acupuntura, número de sessão por semana, enfim, dúvidas que muitas pessoas têm e eu estou aqui hoje para sanar essas dúvidas. Se você tem dúvida a respeito de tempo de tratamento, se vai ser eficaz, se vai curar 100%, quanto tempo vai levar para você ficar bom, quantas sessões por semana você precisa fazer, esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então hoje vamos esclarecer aí, a acupuntura funciona? Funciona em quanto tempo? Como que eu devo dosar o meu tratamento? Com que frequência eu devo ter que ir ao cupo turista? Então vamos conversar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir um grande favor para vocês. Clica no sininho, se inscreve no canal e indica esse vídeo para todo mundo que está precisando, porque isso ajuda a manter o Facilitando Acupuntura, criar aí novos assuntos para vocês e levar a medicina chinesa de qualidade para a maior quantidade de pessoas possível. E sem enrolação, vamos lá, gente! Quanto tempo precisa para a acupuntura fazer efeito num ser humano? Então vamos ser muito claro, o efeito da acupuntura, ela depende da agulha ficar pelo menos 20 minutos no paciente que está sendo tratado. Então se você é paciente e foi até o consultório de um profissional, essas agulhas vão começar a fazer efeito com 20 minutos. Mas quantas sessões eu vou precisar fazer? Quanto tempo o efeito dessa agulha colocada agora vai durar? As agulhas precisam de 20 minutos para começar a fazer efeito e o pico de efeito dela é atingido duas horas depois que o profissional remove as agulhas do corpo. Então, está ali fazendo o efeito, tirou, daqui duas horas você tem um pico de efeito. Esse pico de efeito pode durar em média até 48 horas. Então você tem um pico de efeito até dois dias depois que você remove essas agulhas. Até aí, beleza, professora. Ok, mas e a questão que a pessoa está tratando? Ela vai ficar nesse pico de efeito e depois o que eu posso esperar disso? Aí é o que entra a grande verdade a respeito da medicina chinesa. Quanto tempo eu vou precisar para tratar um intestino preso, uma dor no joelho, uma crise de ansiedade, uma insônia e assim vai. O tempo total de tratamento para que você possa dizer assim, olha, eu estou curado, eu não preciso mais de acupuntura, vai depender de como é o estilo de vida de um paciente. Por que eu estou dizendo isso? A acupuntura nada mais é do que fazer com que você volte a ter reequilíbrio na circulação da sua energia e do seu sangue. Em medicina tradicional chinesa, todas as doenças que uma pessoa pode ter, desde uma doença muito grave como um câncer até uma doença simples, como uma, sei lá, um entorce de tornozelo, um problema simples, nós vamos falar que o que aconteceu ali, a base daquela doença é uma desarmonia da circulação do qi e do sangue daquele paciente. Então a nossa missão é devolver a harmonia da circulação. Quanto tempo isso vai demorar? E aí eu falo para vocês o seguinte, olha que coisa interessante. Se todas as doenças da medicina chinesa, elas são provenientes de uma falha na circulação harmônica de energia e de sangue, tudo aquilo que causa falha na circulação pode te deixar doente. E aí eu falo para vocês o seguinte, o que mais deixa o ser humano doente se chama estresse emocional. Se você vir estressado, com raiva, com medo, preocupado, enfim, emocionalmente abalado, você provavelmente não vai conseguir a sua melhora tão rápido quanto alguém que consegue, por exemplo, meditar, focar em outros assuntos, relaxar um pouco, dormir bem. Depois do estresse emocional, o que mais deixa a gente doente é a má alimentação. Como que você está comendo? Você está comendo frutas, verduras, legumes, você vive de cheetos, beconzitos e kitty cat. Então quanto melhor a alimentação, mais rápido você vai se harmonizar. E também outros hábitos de vida. O paciente fuma, não fuma, bebe, não bebe, faz atividade física, é sedentário. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quanto mais regrada é a vida do paciente fora do consultório, mais rápido a acupuntura vai fazer efeito. Por quê? Colocamos as agulhas, 20 minutos começa a melhorar, 2 horas temos um reequilíbrio energético que pode permanecer até 48 horas. Como vai permanecer? Porque você está ali evitando, a agulha conseguiu o equilíbrio e você está evitando aquilo que desequilibra. Não estou fumando, não estou bebendo, estou me estressando muito pouco, estou comendo bem, estou dormindo bem. Então você consegue manter o tratamento. E se você conseguir manter os seus hábitos de vida que são bons fora do consultório de acupuntura, em média, em média, 3 sessões de acupuntura sendo feitas uma vez por semana, você vai ter aí um reequilíbrio quase que total se a doença da qual nós estamos falando for uma doença que tenha cura, que não seja uma doença estruturada. O que é uma doença estruturada? Aquilo que muda, por exemplo, o formato e a capacidade de função de um órgão. Por exemplo, nós conseguimos diminuir a quantidade de insulina que um paciente diabético precisa tomar, mas nós não conseguimos curar a diabetes. Nós conseguimos diminuir os picos de pressão alto de um paciente hipertenso, mas nós não conseguimos curar a hipertensão. E assim sucessivamente. Como nós vamos oferecer isso para o paciente se você é terapeuta? Paciente, eu quero que você melhore, que você sinta a melhora da sua qualidade de vida e dos seus sintomas em pelo menos 3 sessões, sendo uma feita por semana. Para que isso aconteça, eu preciso que você deixe de fazer tal coisa que esteja errada e que você coma tais alimentos, que você tome tal fitoterápia e que você tente manter a sua vida o mais regrado possível. Em 3 semanas você vai estar ótimo. Existem casos que são tão simples que uma única sessão resolve o problema. Por exemplo, questões de dor. Um torcicolo a gente resolve, gente, no consultório em meia hora. Um pisou de mau jeito e ficou com uma dorzinha na perna, resolve em meia hora. A TPM, nós levamos 3 sessões, ou seja, um ciclo menstrual para que a gente resolva. Então tem coisas que são muito simples. Outras, nem tanto. E quanto mais grave é a doença do seu paciente, mais demorado também vai ser o tratamento. Fernando, eu posso fazer acupuntura 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Você pode. Qual que é a minha recomendação? A como a acupuntura o pico de efeito dura em torno de 48 horas, não há necessidade de você fazer acupuntura em dias seguidos. O que não significa que você não possa. Você pode fazer em 2 dias seguidos. Mas você ainda estará sob o efeito energético da sua primeira sessão. Se você optar por fazer acupuntura 2 vezes na semana, faça com 2 dias de intervalo. Então, segunda e quinta, terça e sexta, quarto e sábado. E aí depende de como o acupunturista trabalha. Fazer mais vezes na semana vai fazer com que você cure mais rápido? Se a sua vida estiver mais ou menos regrada, fora do consultório, você sofre de uma doença crônica e quer se livrar disso mais rápido? Está renovando aquele estímulo de forma mais rápida? Sim, fazer duas vezes por semana vai te trazer um equilíbrio de forma mais rápida. O problema não é atingir o equilíbrio. O grande problema da humanidade é manter o equilíbrio. Porque a responsabilidade está no paciente. O acupunturista, ele vai lá e estende o lençol lisinho na cama. Agora, ficar lisinho na cama esse lençol depende do hábito desse paciente arrumar a cama todos os dias. Então é isso, pessoal. Se você é terapeuta, não ofereça o milagre de resolver todo o problema em uma sessão, em duas sessões. Fale que até a terceira ele precisa estar melhor e aí depois a terceira você pode traçar outros objetivos de tratamento. Se você é paciente e ficou 20 anos doente, não espere que o acupunturista vá fazer o milagre de resolver tudo o que você tem, todas as questões da sua vida em 20 minutos. Então seja consciente de que você precisa ajudar a manter a sua energia circulando de forma adequada. E assim fica bom pra todo mundo. Eu tenho no meu consultório pessoas que vem uma, duas vezes, resolve o problema e não precisa voltar mais, volta quando tiver outro problema. E tem gente que entende que o equilíbrio ele precisa ser mantido toda semana e tá há anos comigo fazendo uma vez por semana apenas para se manter bem. É sobre isso. A acupuntura é sobre cura, sobre manutenção de equilíbrio. E eu tenho certeza que essa informação foi útil pra todos vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e eu volto semana que vem com mais dicas de medicina chinesa. Um beijo grande e até a próxima, pessoal! Música 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 Legenda Adriana Zanotto